Bom dia, meu nome é André Pinho, sou instrutor de combato, tenho aula diretamente com o mestre Paulo. Estou aqui na aula de 7 e meia para demonstrar uma nova técnica que nós estamos desenvolvendo para defesa de pisão frontal. A técnica tradicional, batendo, indo para o lado de fora, nesse caso você cola o oponente, projetando para trás. Por quê? Tendo distância, você pode fugir, você pode correr. Não tendo capacidade de se locomover corretamente, em um ambiente mais confinado, você precisa entrar para conseguir lidar melhor com o oponente. E se no caso dele ser uma pessoa maior que você, que a gente chama de Ivan, você não pode sair batendo porque ele tem a chance de se retaliar com mais facilidade, acertar você. Então você precisa colar nele, projetando para trás. Só que nem sempre as coisas acontecem do modo que a gente quer. Nesse caso também, na defesa da técnica, o novo que nós estamos desenvolvendo, você também pode cair na área quente, na zona de risco, porque ele pode atacar você. Então, o novo que nós estamos desenvolvendo na técnica é a seguinte. Defender o chute com o cotovelo, guiando em direção ao oponente, em direção ao oposto. A ideia é causar o máximo de dano possível, atacando o rosto do oponente. Obrigado. 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 Obrigado.